Nasce um novo dia de um belo amanhecer Amor, você pode acreditar A sua mão, a sua voz de me enganar A sua voz de me enganar A sua luz com o teu calor Pois tem pelo dia mal Se jura me dar teu amor Me entrego se você jurar Então jura Jura, jura Se jura me dar teu amor Me entrego se você jurar Não vejo a gente pessoal Salta um beijo Conserva o travo do Vem, vem, vem De uma arremata De barroquinhas altandeiras A balançar A balançar A balançar A cor do mar A cor da marca Os olhos verdes da mulata São cismatores e fatais Fatais Música 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 Dizem que tá rolando um certo urbã entre Marcelo e Davies Aqui na torre O que você tá achando? O dia dos estudantes vai lanchar Música Oh, olha pra cá. Dá uma entrevista aí. Os grandes representantes da Escola Inglaterra Celeste fazem com a tendência da equipe escolar de basquete de campeonato. Como já se está aproximando os choques dos pré-joé, nós estamos tentando uma luta para ver se construir. Algumas meninas para representar a equipe escolar. Oh, você tem que ser da outra. Você foi, mas o seu é o meu. Quanto mais eu sou para você, vamos lá. Bebê. A CIDADE NO BRASIL 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 Cabeça, obrigada! Cabeça, obrigada! Cabeça, obrigada! Cabeça, obrigada! Vá, mas caminhe! Vamos chamar! que nós temos aqui, que é a sexta A, Aila Delice, sexta A, Aila Delice. Ah, parece que a Aila também existiu, né? Atenção à torcida, os meus irmãos de filar, por favor, deixa eu ficar bem mais. Para abrir o desfile, atenção à turma, para abrir o desfile, uma turma masculina, nós temos o representante da sexta A, Aila Delice, 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 sexta A, Aila Delice. Atenção à torcida, a Aila Delice, sexta A, 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 Aila Delice, sexta A O que é isso? O que é isso? O que é isso?